Alô, alô, que bom que você veio. Alô, alô, eu gosto muito de você. Hoje nós vamos cantar duas canções que são feitas em cima de textos, de parlendas. Parlendas a gente usa para escolher quem vai ser o mestre ou quem vai ser a vítima da brincadeira. Preste atenção na letra, tente cantar, tente fazer as palmas no ritmo e depois toque com suas colheres, que podem ser de pau, de plástico, de metal, a colher que você tiver em casa. Preste muita atenção nos gestos, porque eles são importantes na hora da aula de música. Vamos lá? Tchau, tchau! Rei, capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração. Rei, capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração. Rei, capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração. Rei, capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração. Agora uma música de veneno. Lá em cima do piano Tinha um copo de veneno que me bebeu, morreu, morreu, o culpado não fui eu. Lá em cima do piano Lá em cima do piano Lá em cima do piano Foi você? Foi você? Ah, então eu vou embora, vou desligar esse vídeo, porque eu não vou ficar perto de uma pessoa venenosa. Não vou. Tchau, 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 nossa aula terminou Tchau, 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 brincar agora eu vou Tchau, 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 bem legal eu ficarei Tchau, 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 outro dia voltarei Tchau, viva a música!